Oi gente, aqui é a Nath, e hoje eu vim com um vídeo voltado para os J-Rockers e Visual K, porque, como vocês sabem, eu gosto muito de J-Rockers OK, e vai ser o primeiro vídeo especializado no sessão. Ainda vai sair o vídeo sobre como é um show no Japão, então fiquem calmos que vai sair. Só demorei um pouco para gravar. Mas esse vídeo vai ser um pouco diferente também, porque eu sempre faço esse esquema de vídeos assim, ou é aqui com esse cenário onde eu falo, falo sentada e mostro algumas coisas, o que eu gosto muito, ou quando é fora, em algum lugar, eu sempre filmo e eu ponho uma música de fundo e não tem meu rosto, meu amor, essas coisas. Com exceção dos eventos, né? Matsuri, eventos, essas coisas. Mas tipo, os dois últimos vídeos, que foi em Ikebukuro, eu só filmei com música de fundo, não sei qual vocês gostam, mas vou colocar um card aqui em cima, se vocês preferem vídeos meus aqui com esse cenário, conversando, ou na rua, mostrando como que é o Japão, curiosidades. Então, bora começar. Aqui no Japão tem uma loja chamada Closet Child, que é uma loja especializada em usados, e é só de J-Rock, Visual K, Lolita e, assim, não tem J-Pop. A Closet Child, ela tem várias unidades em Tóquio, Osaka e Yokohama. Ela é especializada em CDs, DVDs e goods, também, assim, qualquer coisa que vende em show e o fã quer que vende, né? Não só CDs e goods, mas também roupa. Então, por exemplo, a roupa que eu estou usando agora é da Liz Lisa, talvez seja a minha marca favorita de roupa. Ela é carinha, por ser uma marca famosa, porém, nessa loja da Closet Child, eu posso comprar ela por metade do preço, ou, às vezes, um desconto bom, porque é usado, e não parece usado. Eu já dei dica, inclusive, de uma loja de usados voltado à parte otaku, que chama Mandaraki, vou deixar o card aqui em cima. a Mandaraki é especializada, é uma loja só de usados, especializada em coisas de anime e mangá. E aí, dessa vez, eu vou trazer pra vocês a Closet Child, que é uma loja especializada em artigos de J-Rock, Visual K e Lolita. E aí, na parte de roupa, não tem só Lolita, tem também a parte de roupa punk, gótico, gótico Lolita, as marcas casual também, só que com top Lolita, por exemplo, a Kati, a Femi, essas marcas que não são Lolita, daquela imagem que a gente tem, cheia de coisas, de vestidão, mas mais casual. Eu tô aqui com um guia das lojas da Closet Child, e, bom, eles têm cartão de pontos também, mas eu sou cliente fiel, porque eu gosto muito. Todos os meus CDs que eu comprei aqui, com exceção de um, porque foi de evento, todos foram da Closet Child. Eu pretendo fazer um tour pelo meu quarto no final do ano, e aí eu mostro os CDs. Mas, então, vou mostrar pra vocês, né? Em Shinjuku, tem duas lojas da Closet Child, uma só voltada à roupa, e a outra só voltada a CDs e DVDs. Então, acho que a maior fica em Shinjuku, por ser duas, sabe? A Inkebukuro, eu posso deixar embaixo o link com o endereço. Inkebukuro, ela é uma loja com os dois juntos. Ela tem a parte de roupas e a parte de CDs. Eu, particularmente, gosto mais da loja de Inkebukuro, por causa do clima e das músicas que toca. Não sei, a playlist que toca nessa loja é as melhores, assim. Tá sempre tocando Gazeto e Desert. Tem uma em Yokohama, tem uma Closet Child em Yokohama, que eu descobri, depois de seis meses aqui, eu descobri muito tarde, assim. E é perto, dá pra eu ir a pé. Não é, tipo, dez minutinhos, não. É uma meia hora a peça aqui. Eu não gosto muito do ambiente e das músicas que toca lá. Não sei, não sei. Mas é útil, né? E aquela loja é uma bagunça. Eu filmei um pouquinho. Vou deixar ela aí também. Mas é muita bagunça, é muita coisa. O espaço não é, tipo, pequeno, mas por tanto de coisa que tem, fica pequeno. Sério. Tem em Shibuya. Não lembro de como que é. Eu não sei nem se eu já fui nessa loja. Porque, ah, é só roupa masculina. Eu nunca fui, mas quero entrar pra ver como que é. Aí, desse lado aqui, tem a de Osaka. Nunca fui também, na loja de Osaka. Tem uma em Sagamiono, que eu nunca fui pra esse lugar. Eu não sei onde fica, mas eu posso ir porque em Kanagawa é na mesma região onde eu tô. E por fim, tem Harajuku. Eu já fui na de Harajuku. Ela é dois andares. Ah, mais uma coisa. O Planet Child também vende acessórios da Vivienne. Então, tem muita gente... Tem muita gente do Brasil que eu sei que gosta. É caro. Mas, mesmo usado, é caro. Só que se você, tipo, realmente é fã e sempre quis ter, por exemplo, vale a pena. Porque sai mais barato. Por mais que pra gente seja caro, sai mais barato. Eu vou mostrar pra vocês um pedaço de como que é a loja de Ikebukuro e de Yokohama. Mas eu vou deixar bem claro que é proibido filmar nessas lojas e tem o aviso de proibir de filmar e fotografar não só na Planet Child, mas em qualquer loja dessas roupas de marca de Lolita. Então, por isso que eu filmei um pedacinho pra vocês terem noção de como que é. Fora do lugar. Pra vocês verem como que é o ambiente também. Por mim, eu fazia uma tour dentro da loja mas não pode. Então, foi só um pedacinho do lado de fora e como que é o ambiente mais ou menos. E aí E aí E aí O que é isso? Transcrição e Legendas Punten Nicolás A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL